Música Fala rapaziada beleza? Wolfen que estreia vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft O Filme Bom pessoal, vocês estão curtindo pra caramba essa série velho, pra caramba mesmo velho Tem gente que até pula de emoção quando eu solto o vídeo de Minecraft O Filme Ah, Wolfen, Minecraft O Filme, cara Então, muito obrigado a todo mundo que veio apoiando a série aí, beleza galera? Então mano, muito obrigado mesmo Se você quer me apoiar a trazer mais, pessoal Por favor, eu peço que vocês avaliarem o vídeo com o seu like aí Porque eu não vou estar em casa, eu estou gravando vários vídeos Então eu conto com vocês, ok? Bom, o que a gente vai fazer no episódio de hoje, né? No episódio passado a gente começou a fazer a nossa nuque, né? Começou não, a gente fez tipo 1% dela, vai? Então, agora a gente vai lá na casa do Sr. Resendível A gente vai lá na casa do Sr. Resendível Porque o negócio vai ficar doido, galera O bagulho vai ficar louco, galera O bagulho vai ficar louco agora Você é fora, seus esqueletos malditos Sai fora, você é fora Sai de mim Caraca, quanto... Meu Deus, quanto mob, cara Sai de mim, sai de mim Sai de mim, seus malditos Deixa eu em paz Bom, tem gente que vai estar lá na casa do Resendível, galera Resendível Resendível Bom, eu vou lá, galera Eu vou deixar umas plaquinhas pra ele Porque, mano, eu preciso dar uma causadinha também, né, galera? Preciso dar uma causadinha também, né, galera? Bom, é mais ou menos pra cá, se eu não me engano A casa, a base deles, eu não lembro exatamente aonde é, velho O Bongo tem esse pulão, né, do vampirismo Daí é mais fácil Só espero que eu não fique lento, velho Que senão moiou a Bahia, velho Que senão moiou, 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 moiou Calma Onde que é, será? Não sei Eu não faço ideia pra onde que é Será que é pra ali, velho? Não sei Não sei Não sei se tá perto, se tá longe a base deles ou não Calma 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 Vamos por aqui Eu acho que é por aqui, velho Acho que tamo chegando Se duvidar, hein, velho Falar pra vocês, hein Falar pra vocês Que eu acho que tá chegando Não sei, não Deixa eu aproveitar, mano Traçar esse porquinho no grau aqui Traçar esse porquinho no grau aqui também Beleza, tô cheio de vida já Beleza, mano Beleza, 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 beleza Tá Ô, quero um bom lugar Ai, não me fode, Judite 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 Não me fode, Judite Olha, ali em cima tem um negócio Provavelmente é pra lá, então A base dele, mano Cara, esse tá me ferrando, velho Esse negócio de deixar lento Tá me ferrando de uma forma, velho Que vocês não fazem ideia, velho Vocês não fazem ideia De como tá me ferrando esse negócio, velho Caraca Que negócio lento Chato E eu acho que é depois daquela montanha ali A base dele já Se duvidar Deixa eu matar aqui Mata Mata também Não matou, velho Você não morreu Toma Toma, pronto Pronto Morreu Morreu Vai, sai, Slones Do caramba Caraca, velho Que negócio chato Do caramba, velho Pelo amor de misericórdia Da amada, velho Que negócio chato, velho Pelo amor de Deus Bom, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou chegar lá na base deles, galera Porque eu não sei Aonde é certinho Isso daqui é uma casa? Isso daqui é uma base? Aí Ah, de novo Vou fazer o seguinte, galera Eu vou chegar lá na base deles E quando eu chegar eu volto Bom, galera Eu tô chegando já Ali tá a casa do Ítalo Já Deixa eu matar esse creeper aqui Que vai dar a pólvora Ah, que beleza Bom Vamos pegar aqui uma madeirinha Porque eu tô sem E galera A gente tá muito perto Uma da casa Uma da outra, velho Olha isso Aqui tá a base dos caras Aqui tá a nossa Tipo assim Você atravessa daqui Atravessa o mar E tamo aqui já, velho Caraca Tá muito pertinho, velho Meu Deus do céu Bom Eu tô com uma dor de garganta Foi mal, galera Porque eu tô gravando Vários vídeos seguidos Tá ligado Mas bom, pera aí Deixa eu pegar aqui Um pouquinho de madeira Pega, pega, pega Pega, pega Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Vamos vir aqui Vamos vir aqui Pula aqui Pula aqui Ok Ok Vamos subindo Vamos subindo Eu fiz um balde também, galera Por causa disso, ó Isso é muito bom o balde, ó Você subir em montanha Subir em tudo, ó É muito mais prático, entendeu Ó, ó Subimos em segundos Que a gente ia demorar tempo pra caramba Bom A casa do dedo tá reconstruída, velho Vocês lembram quando tava tudo ferrada, velho? Então Meu Deus do céu Cadê? Nossa, o pedido tá ali ainda, ó Caraca Tem alguns Creepers aqui, gente Eu mato esses Creepers Pra fazer pólvora Pra pegar pólvora, na verdade Bom Vamos ali na casa do Resident Pra fazer um negócio, galera Vamos ali Vamos chegar ali Vamos chegar ali Vamos ver Será que eu consigo pular isso daqui? Uou Consigo Boa Vamos chegar ali na casa dele Vamos chegar ali Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Oi, Creeper Tchau, Creeper Beleza Vamos chegar aqui Estamos chegando Druidos foram com fome já, velho Tô ficando com fome já Chega aqui Ó, ele tá reconstruindo o filho da mãe O filho da mãe tá reconstruindo Ah, safado Ah, safado Safado Eu tô duro o dia inteiro e você coxão e fronha Ah Beleza, bom Vamos deixar aonde, velho Aonde? Aonde? Mano, eu vou fazer o seguinte Eu sei dessa passagem, galera Eu sei dessa passagem Vamos fazer o que? Calma Eu não quero deixar lá embaixo Eu não quero deixar lá embaixo Eu quero deixar por aqui, entendeu? Vamos aí Caraca Calma, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir Vou deixar por aqui, velho Vou deixar por aqui, velho Pra eles ver que eu sei Vou deixar aqui Aqui, beleza Tampa aqui Já em cima do negócio Olá, Rezende Como tem passado Você está forte? Eu quero descobrir quem explodiu minha base Você sabe quem Quem Caraca Quem foi? Você sim Te dou Uma recompensa Bom Só vem perguntar pra ele Se ele sabe quem destruiu minha base Que se ele realmente souber, galera Eu realmente posso dar uma recompensa pra ele Porque, mano Eu só quero isso Descobrir quem Que matou minha base Quem acabou com a minha base Tá ligado? E, mano Vamos ver, né? Eu tenho que perguntar pra todos Pra todos Pra Todo mundo Vai que alguém sabe Entendeu, galera? Velho Então, meu Eu vou esperar aí, mano Ver se tem alguma resposta dele, né? Porque eu acho que eu não vou ter Eu não tive até hoje Nenhuma resposta Da parte dele, né? Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Que, sei lá Quem cala se sente também, né? É Vamos esperar, né? Bom Galera Eu vou ficar Eu vou fazer o seguinte Eu vou acabar esse vídeo por aqui Então eu espero que eles saibam, mano Que eles saibam Que quem explodiu minha base Eu não aguento mais, não Caraca Mas, hein, pessoal Esse daí foi o vídeo Meu, aconteceu um bug Vocês não vão acreditar aqui, galera Velho Eu consegui bugar O negócio, velho O servidor, velho Sim Eu fui pra um lugar Que as chunks estavam bugadas E eu consegui bugá-lo, velho Então O Poké me resetou e tudo mais Tá tudo de boa Eu só perdi o vampirismo, né? Mas tudo bem Eu consigo recuperar ele em breve Eu não sei se eu vou querer Recuperar ele também, né? Vamos ver certinho Mas, então É isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham Curtindo aí, beleza Já sabem Deixem aqui o like Por aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais Três vídeos no canal Então confiram aí, beleza? Que os vídeos estão Super Mega Hiper Ultra Super Legais, ok? Então Então é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aqui o like Por aqui embaixo Que é super importante E é nóis, ok? Então é isso aí, galera Um beijo Um abraço E fui Tchau, tchau